Equipe ArtSom Auto, boa tarde. Trazendo hoje uma Honda HR-V versão LX, ano 2019, que acabou de receber uma multimídia Pioneer. Esse carro original de fábrica, ele vem com uma multimídia simples, porém, inclusive, sem a câmera de ré. Essa cliente, ela trouxe esse veículo pra nós, buscando um pouco mais de conforto e praticidade pra dirigir e estacionar o veículo com a instalação de câmera de ré, e nós fizemos a sugestão de uma melhoria em toda a conectividade do veículo, buscando integração com Apple CarPlay, Android Auto e, principalmente, DVD Player, pra que ela consiga assistir vídeos e filmes com o veículo em movimento com tranquilidade e também pro filhinho dela. Colocamos aqui, então, uma multimídia Pioneer, instalada plug-and-play nesse veículo, sem corte de fios, sem emenda de chicote. Fizemos a instalação e a manutenção do USB original do carro funcionando aqui embaixo do painel. Agora tá rodando vídeos de um pendrive, certo? Então, ó, passei pra próxima faixa, trocando pelo comando de volante. Vejam a resolução, a qualidade da imagem desse aparelho. Também podemos fazer o acesso à plataforma CarPlay. Muito simples, vamos apenas trocar aqui o pendrive pelo cabo USB, nessa entrada embutida no painel original do veículo. E aí vocês vão ver que aqui na tela já vai aparecer pra nós a plataforma do Apple CarPlay. Com isso, a nossa cliente vai conseguir utilizar Spotify, por exemplo, né? Também vai conseguir fazer navegações através de Waze e Google Maps. Com muita facilidade, muita interatividade com a multimídia. Tudo aí ao alcance dos dedos e também pro comando de voz. Então, por exemplo, fazer uma navegação aqui, ó, abri o Google Maps, estou ouvindo o Spotify, vou fazer uma navegação pro comando de voz. Shopping Ibirapuera. Basta pressionar aqui a tecla IR e automaticamente a navegação já inicia, sobrepondo o áudio aí se a gente tiver interesse. Também posso desativar o som da navegação, tudo conforme o cliente tiver preferência, ok? E, por fim, uma das coisas que ela mais precisava, né? A questão da câmera de ré pra manobrar na garagem com mais segurança, tá certo? Câmera de ré instalada, embutida na luz de placa. Muito bacana a instalação. Arteson Auto trazendo pra vocês aí mais uma novidade. Honda HR-V LX, ano 2019. Com muita integração, conectividade e atualizada pra aquilo que você precisa. Venha nos visitar, fazer um orçamento dedicado pro seu veículo, buscando atender as suas necessidades de forma especial. Rua Francisco Alves, 166, Lapa, Vila Romana, São Paulo. Arteson Auto. Arteson Auto. Arteson Auto. Arteson Auto. Arteson Auto.